E aí galera, beleza? Aqui é o João Leva Mais Dicas do canal Droid com 3 atualizações do seu querido WhatsApp. Olha essas 3 dicas que vão se transformar bem em 6 no decorrer do vídeo, mas são atualizações mais recentes do aplicativo. Você já sabia ou não sabia? Comenta aí embaixo. Agora vamos para as atualizações do WhatsApp. Então já sabe, deixa o seu like para gerar a navegação, se inscreve no canal e deixa ativo todas as notificações para você ser o primeiro a saber. Quer apoiar o canal? Então deixa o seu valeu demais e tenha o seu comentário destacado. E assim, não perder nada do Yodroid. E que tal você receber cupons de desconto e cashback em todas as suas contas? A Cupomonia faz isso para você. Baixando pelo nosso link, você já começa ganhando. Com 5 reais de graça, na hora. Aproveita os cupons diários para gastar como quiser nas principais lojas. Cupomonia, o novo jeito de gastar ganhando dinheiro. Na dica de hoje, a gente vai estar mostrando para vocês algumas novidades que estão sendo inclementadas aí no seu WhatsApp. Uma das primeiras e mais conhecidas é a parte do áudio, né? Que a gente agora está cheio de recurso de áudio. Aqui, ó. Agora você vai ganhar essas novas funções, como a parte aqui da lixeira. Pausar para analisar aqui, ó. Todo o seu áudio que você falou. Se você falou alguma coisa errada. Se você se equivocou, tem como se arrepender e ainda apagar. Esse áudio, se você quiser escutar fora da conversa, dá para você escutar também. Você aperta play, ó. Ao você sair, ó. Tem o áudio lá em cima. Você está vendo aqui, ó. O áudio lá em cima. E você pode navegar entre as conversas e você está escutando esse áudio. Ó o áudio rolando lá em cima. Você pode, ó, navegar entre as conversas enquanto você está utilizando. Outra ferramenta nova que agora tem é essa parte aqui do status. Você pode estar mandando um status aqui para alguém, ó. E escolher para quem você quer mandar esse status. Para seus contatos. Seus contatos é certo. Essa era uma função que já existia. Mas não estava aqui diretamente. Ele estava em outras opções. No caso aqui, ó. Nas configurações de privacidade do status. Agora está mais claro. Está mais diante das pessoas. Foi uma função que foi modificada para cá. Então, você pode escolher aqui, ó. Os seus contatos. Ou pode incluir aqui também, ó. Compartilhar somente com tantos contatos. Isso é bem interessante. E aqui você escolhe qual contato, além dos seus status, que você vai mandar diretamente aquela mensagem. Isso foi bem bacana também. Ó. Está aqui, ó. Para você estar editando aí da forma que você quiser. Outra novidade. Que é uma função que voltou. Tinha saído. Ninguém percebeu. Ela voltou. Ninguém também percebeu. É logo aqui, ó. Nas configurações. Na função de ajuda. O fale conosco. É uma função na qual você pode relatar um problema diretamente para o WhatsApp. Ó, está travando. Está assim, está assado. Você pode relatar algum problema ou fazer alguma denúncia diretamente com o WhatsApp. E outra função que é bem subestimada no WhatsApp. É essa daqui, ó. A da nova transmissão. Olha como é bem massa. Você apertando aqui em nova transmissão. Você pode adicionar mais 255 contatos para estar enviando uma mensagem direta. Essa função aqui também foi outra que sumiu. Ela não estava aqui, ó. Quando você entrava, ela ficava logo aqui, ó. Ela ficava disponível para você. Mas agora ela ficou meio que uma função oculta, né? Você criando, clicando aqui, apertando ali, ela vai gerar aí uma nova, um novo mensageiro. Na qual você pode mandar mensagens diretamente para aqueles contatos. Uma lista de transmissão. Como fosse um grupo sem ser um grupo. Na qual só você conversa. Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e já conhecia algumas delas, comenta aí. E se você sabe um truque novo, também comenta. A gente pode fazer um vídeo a partir do seu comentário. A gente está ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Para não perder nada que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho